Boa noite, boa noite, só pra registro né, tô aqui com uma placa de servidor, um Dual X1, é um Itautec IS21AT ou Supermicro X8DTL, né, ela foi vendida por intermédio do Mercado Livre, aí o comprador disse que não botava, né, já fiquei assim meio com o pé na orelha, porque todas as placas foram testadas, já corri na plataforma do Mercado Livre, desativei o anúncio, e hoje chegando onde eu guardo os equipamentos, catei todas as placas que tinham lá ainda, dessas daqui, são mais seis, com essas sete, refiz, uma por uma, refiz os testes hoje, dia 20 de janeiro, todas funcionando, aí cheguei em casa, essa aqui, o endereço de devolução foi aqui, foi outro endereço, chegando aqui, deixa eu pôr pra funcionar, ver o que acontece, primeiramente, o que que eu fui ver, se não havia nenhuma, algum, algo danificado, né, principalmente o pessoal que gosta de mexer muito, é pininho, né, de processador do soquete, né, então aparentemente tudo ok, o que me chamou atenção é que, aqui não dá pra ver que tá com antistático e com cooler, que não foi vendido com cooler, eu trouxe do meu estoque, aqui embaixo tem uma etiqueta escrito, é, placa, placa alguma coisa, nenhuma das minhas outras placas tem essa etiqueta, né, eu não tinha feito nenhuma marca aqui, agora eu já fiz marca nas, nas que eu tenho lá, e nem marquei o MAC address, do IPMI, que fica aqui, né, minha etiquetinha aqui, então não tenho, não teria como contestar, a não ser falar, ó, minhas placas não tem essa etiqueta, essa tem etiqueta, achei meio diferente, às vezes branquiçados aqui no soquete, né, mas até aí tudo bem, trouxe uma fonte, uma fonte, uma fonte também da Supermicro, 6, ah, essa é de 500, eu pensei que tinha pego de 665, essa é a PWS 501 PF, né, conectores, 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 não falta, esse ainda tem, esse tem pouco, esse daqui é moleque só, pra ligar no SATA, você precisa de um adaptador, mas tem PCI aí, ó, é PCI isso daqui, tem que conferir as cores aqui, eu não lembro das cores, PCI como é que é o amarelo, e o preto, a posição, mas até aí, eu não vou usar no momento, né, ah, tô usando num outro servidor ali, e funcionou, funcionou, soquete 1, cadê, esse é o soquete 1, né, cadê, existe uma inscrição aí, algum lugar, CPU1, CPU2, funcionando, 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 ok, então, se ele me mandou essa placa, trocando com a minha, então, ele não tem a capacidade de alguma coisa, fez a, tava fazendo alguma coisa errada, que não conseguiu ligar, né, pus aqui na bancada, funcionou, ainda bem, né, é isso aí, só, só pra falar, pra pessoal tomar cuidado, que pilantra tem pra tudo quanto é lado aí, né, bom, vai saber, não sei, não posso afirmar, nesse caso, né, mas fica a dica aí, façam marcações, anotem, MAC address, né, algum serial number, né, mas é isso aí, falou pra vocês, tenham boa noite, bom final de semana.